A CIDADE NO BRASIL 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 CHFUD A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL SILVER A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ENTÃO ANTO PODER Se inscreva no canal. Eu gostaria de ouvir o canal. Eu gostaria de ouvir tudo para você mesmo. Há um cara que estava por um homem. Ele estava com um homem com a sua família e uma garota de filhos. E os três eram sempre juntos, e todos era um novo que estava sozante. E a chance de pegar um homem com a sua família e uma garota de filhos. Não era o seu próprio? A mulher estava com a estrada de um homem, e fez uma coisa melhor. Bem, eu acho que foi o fim de hoje, mas... Houve alguma coisa? A mulher conhecida, uma vez, se derrubou a um homem. É? Isso é muito ruim! Por que o pobreza não tem o poder de um grande problema? Não conseguia ser um homem. E se derrotando a mulher, se derrotando o seu corpo, a gente não está perdendo. Isso é o final. Não está terminando. Por que eu falo assim? Claro, é só que eu estou com medo. O que está agora? Será que você está com o Jony? É? Não, não é nada. Ok, eu estou chegando para o Tocqueiro. Eu estou chegando para o dia. Eu não sei. Eu não sei. O que é o que é? Jônei, quando você está preparando? Não é isso. A gente tem que se preocupar. Eu não me perguntei. O que é o que é? Eu vou explicar o que é depois. Eu quero entrar no chão. Onde está o chão? A porta é feita, e não é possível o avião do lado. Não é possível ir para o avião. Eu vou te dar uma vez. É o mesmo tempo que você está fazendo. Eu acho que tem a chance de ter a porta. É... Eu não sei se ouvir, mas não é isso mesmo. Então, eu estou esperando o avião do mar. Estou esperando aqui. Feito, vim daqui daqui. Tiberius vai te levar. O que é que você vai deixar? Vou esperar aqui. Oi, oi. Eu só quero me dizer. Não há dúvida para você. Entendi. Feito, você está bem? Você está bem? Você está bem? Não há dúvida. Não há dúvida. Não há dúvida. Não há dúvida. Eu vou te mostrar para o Tiberius. Então, vamos lá. Vamos lá. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Supongo. estou sentiando as cartas. Couple. Eu fiz. Nós vamos lá. Nós vamos lá. 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 O que é que é isso? Para fora! Que é uma espécieira? Que é uma espécieira? Onde está você? O que é isso? Não há nada, Tiberius. É verdade. Você é mais forte do que a vida, que eu não sei. Mas... ... 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 ...e eu a que saiba ele, a sr. O que você está dizendo? Deixe-me. Eu vou dar. O João... A forma de a sua ajuda é um poder de poder de grandes famílias. O senhor, você vai por você e o seu dinheiro? Me dá para você. Para que os nossos irmãos tentem o que mandem, a sua estratégia é um prazeroso. Isso é bom, Shull. Entendi. O que você quer dizer... Eu vou vir aqui. Rion... Então, vamos começar. Júnior, o que você veio aqui? O que é que você veio aqui? O que é o porquê? O porquê? Ou... O que é que você quer dizer? O porquê? 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 Ele vai fazer o seu sonho. O porquê? O porquê? O porquê? O porquê não tem dificuldade? Foi livre de selfie. Eu não tinha que fazer nada. Johnny, o que é que você... Hum... É um jovem de Johnny... Vaca, você não está? Eu vim para o lugar. Eu pedi um prazer. Tiberius, eu peguei. Eu tenho certeza. Vamos lá... Nós também vamos para fora. O que é o que é o que é? Obrigado. Obrigado, Faito. Foi terminado. Sim. Então, Eleanor também vai se caer. Obrigado, Johnny. Ei, ei! O que você morreu? O que você morreu? Tiberius foi morto! Nós já foram libertados! Os dias são mais difíceis. O que você morreu? O que você morreu? Eu vou misturar também. Vamos lá. 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 Para todos nós, ele fez um trabalho muito bom. Vamos lá. Obrigado por falar com meus quebrados! Isso mesmo. O que eu diria para o que é o Johnny? Ele fez um fato de fazer a verdade. Ele foi uma das razões sobre o Tibilius. Seheartedly de mim, Deus me torna o que eu acho antes. Para quem era tem um ato, o que eu queria pensar que eu era de mim? Eu sim. Eu tenho certeza. Não tem problema. A resposta é o que você vê. Ele provavelmente vai dizer assim. Então, o que vocês vão fazer agora? Vamos para o Fandaria. Vamos para o Gurevam. Bem, não há mais escolha. Agora, por favor. O Gurevam está com o Fandaria. Sim. O que você está fazendo? O Gurevam está com o Fandaria. Não tem problema. Não tem problema. Então, vamos lá. Fandaria? É engraçado. Eu não sei. Não sei. Vamos lá. Vamos para o Fandaria. Vamos para o Fandaria. Se vocês estão preparados, vamos para o港. Fandaria. A mão é bem. A mão é bem. Vamos para tudo o FATE. FATE. Você está forte? Vamos para o Fandaria. 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 Não é? Vamos para o Fandaria. Eu estou gostando de fazer o seu trabalho. Você está indo até você? Você não tem a capacidade. Então, eu vou fazer o seu trabalho. Para o final, eu vou dizer o seu trabalho. O que é isso? Eu vou procurar o seu objetivo. Mas, às vezes, não é ruim. Eu vou procurar o seu caminho. Eu posso encontrar uma nova possibilidade. Entendi. Eu vou lembrar que eu vou lembrar Eu vou lembrar que eu vou lembrar que eu vou lembrar Então, eu vou te dar uma vez Eu tenho um trabalho Vamos ver, Jhonny Sim, se você tiver dificuldades, eu vou te dar uma boa ajuda A próxima é a Fandaria. Eu não posso dizer nada. A quantidade de材料 é muito menor. Outro é frio, né? Estou indo até o sol. 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 Estou lembrando o sol. Não tem o sentido, mas... O que você dizia é diferente. Estou indo até o sol. Estou indo até o sol. Estou indo até o sol. Você está indo até o sol. Você está indo até o sol. Ah... Mali! Você está bem, Mali? Você está indo até o sol. Você está indo até o sol. Estou indo até o sol. No. Estou indo até o sol. Estou indo até o sol. Estou indo até o sol. Certo. O que é isso? É que está chegando até o Fandaria. Nossa! Quanto tempo que você tenha se sentado a fazer sozinha de muito por isso! A conversa é tarde. A cidade está se preocupada. Vamos lá e ir para o seu lugar. Quando eu e Maria, eu falava que era o Fandaria. Nós não era assim? Você é o mesmo, mas eu falava que era o meio de um rosto. Ah, certo. Mas eu acho que é o Fandaria. Eu acho que é uma coisa assim. Eu acho que eu conheço alguém com quem está aqui no país. O que é isso? Eu acho que tem pessoas que são seres humanos. Eu acho que tem pessoas que estão fazendo isso. Eu acho que eles estão fazendo isso. O que é isso? E aí? O que você está lá? O que você acha que o Lodrão pegou o cara? Não é o professor Alba, não é? O que você acha que o Lodrão está aqui? De fato, vamos fazer um detalhe. O Lodrão e o Chelsea vamos nos ajudar a ele. O que você acha que os dois estavam nos ajudando? Eles foram abandonados de um grande equipe de Heidelberg e foram procurando aqui. Mas eles foram desfazados... Eles ainda estão no final... Mas... O que... É isso? É difícil, né? Estão para o seu corpo! Sim! A Fandaria que se desfazou... É verdade, né? Estou descoberto. No momento, a luz é um problema, que não é que não se preocupe. O que é 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 o que é? É claro, eu sei.